Fogo 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 Já fiz tanta coisa na área da cozinha. Nasci, renasci, fali, levantei-me. Fiz muito, abri muitos restaurantes, muitos espaços, muitas coisas novas. Acho que espero ter ajudado a atribuir alguma coisa também para o mercado gastronómico de Cidade de Lisboa e para Portugal. Mas acho que já fiz muita coisa. Hoje em dia o que estou a fazer? Estou com SIGSENSIS, consultoria de SIGSENSIS que para mim é um dos projetos mais apelativos que tenho feito nos últimos anos por causa de sustentabilidade, produtos biológicos, ter minhas hortas, os meus fumeiros, ter o rio Douro à minha frente, os vinhos de Douro que são meus preferidos, etc. E tenho o Samaneiras Bistro, o Samaneiras Barro Alto e vamos abrir mais dois novos espaços. Um deles vai acontecer dentro de menos que um mês. Quero fazer muita coisa. Tenho tantos sonhos e imagino-me fazer mesmo muito mais. Mas o que mais imagino e mais idealizo como o futuro passa a ser mais no interior, fora da cidade de Lisboa, fora mesmo da própria cidade. Vejo-me no Alentejo, é uma grande imaginação que eu tenho e que vou tentar concretizar em breve. Viver praticamente numa comunidade onde é que toda a gente é importante, onde é que somos todos sócios, onde é que os meus funcionários deixam de ser funcionários, possam de ser sócios, onde é que a senhora que tem vaca está nessa minha sócia porque vai pastar as vacas, vai-nos fornecer a leite, vamos fazer queijos. vai conseguir fazer praticamente uma comunidade de uma aldeia gastronómica seja sustentável e que ajuda um pouco o futuro de todos os nós. E isso vejo o futuro deste modo, é preparar-me e preocupar-me com ele para conseguir ter os meus filhos apanharem fruta ainda, verem os animais, tirarem o leite deles, etc. Eu acho que dei-lhe irreverência, sem dúvida nenhuma. Dei-lhes uma coisa que é possível ser bom sem teres um restaurante onde é que não podes falar alto, onde é que não podes usar o telemóvel, onde é que não podes rir, onde é que não podes gritar. Acho que dei um bocadinho isso, que é completamente irreverente, tem que ver comigo. Foi criar um espaço, como disto, acho que foi o que marcou muito mesmo. Foi uma nova tendência de restaurante em Portugal. Foi um boom gigantesco. Quer teres um restaurante do caraças sem ter estrelas-mechelas, sem ter nada à volta. Queres ir comer, curtir, divertir, se estares bem. Talvez com liberdade de expressão. Imaginava-me estar rodeado dos meus grandes amigos, de família. Estar em Sarajevo, comer uma Begova Tchorba no Mori Tchachan, por exemplo. Que é o quê? É uma sopa típica da cidade do Sarajevo. E o Mori Tchachan é um dos restaurantes mais velhos do mundo, praticamente. Existe desde que os turcos ocuparam a antiga Bosnia e a antiga Jugoslávia, estamos a falar de 600 anos atrás. E ainda existe o mesmo sítio, o Mori Tchachan, que é o sítio que eu adoro comer. E como sempre há uma sopa, com uma imagem minha genial daquele espaço. Imagino-me comer lá agora, acho que era genial. Eu adoro tachas, eu adoro peticarias, eu adoro cozinha tradicional portuguesa, como eu adoro feindeira. Quando vou jantar à noite, há boas amigos, ou Henrique, ou João Rodrigues, ou Hans Neuner, ou Vítor Sobral. Quando vou peticar, adoro comidinha do Vítor Hugo, para o almoço é dos melhores que há. Fazer de cozido, coisas assim mais simples, mais tugas. Tchau, tchau.